Já estamos no grau? Já podemos? Tá vambora Segura Toca a boa aí, ô cara Toca aquela que eu posso Toca a raiz aí E essa eu quero que vocês querem estar com a bicação Tchau Não deixe o samba poder E não deixe o samba acabar É que o novo foi feito de samba E de samba pra gente samba E não deixe o samba poder Não deixe o samba acabar É que o novo foi feito de samba E de samba pra gente samba Nunca vi ninguém sambando sentado Quero ter todo mundo em pé aqui, ó Qual é o que eu não puder pisar Mas não é a minha Coralho das minhas tramas Eu não puderei aguentar Puxa a turma, tira E não deixe o samba E não deixe o samba O meu anel de bala E não deixe o samba E não deixe o samba E não deixe o samba Mas não deixe o samba Mas não deixe o samba Quando eu não puder pisar Mas não deixe o samba Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo No meu anel de bala E não deixe o samba E não deixe o samba Eu vou ficar Com medo, com os dedos E a escola tem de me goleando Mais um canal Antes de me despedir Eu deixo o samba Mas não roguer O meu pedido E não deixe o samba E antes de me despedir Eu deixo o samba Mas não roguer O meu pedido E não deixe o samba E não deixe o samba E não deixe o samba O meu pedido E não deixe o samba Eu quero ver essa galera em pé sambando aí, gente O que é isso?